Música Beleza pessoal, nós estamos aqui no Universal Studios, parque temático de frente para a montanha-russa Hot Beach uma montanha-russa bem legal que você pode escolher a sua música enquanto você vai ir no brinquedo eu vou dar uma dica bem legal para vocês que são medrosos igual eu, que é cagão, sabe? tem medo de montanha-russa e eu, no caso, estou indo em todas as montanhas-russas aqui o primeiro passo é você não ficar pensando na montanha-russa não fica olhando muito para ela antes de você ir pense que todo mundo já foi, todo mundo já passou por isso e é como se fosse uma picada de uma agulha que você vai tomar é rapidinho, vai durar 3 segundos, 100 segundos no máximo o pior momento é a primeira queda passou a primeira queda, o resto vai estar tranquilo uma coisa importante, além do psicológico, é trabalhar o lado físico então, antes de você ir na montanha-russa, é legal você fazer um um mover, fazer uns movimentos assim com brás, entendeu? você tem que aquecer a questão é essa, a parte física você tem que se aquecer um pouquinho se você tem medo para você poder participar do brinquedo e a parte mais importante na primeira queda, quando você for sair, segure bem no brinquedo não tenha medo de assumir que você tenha medo primeira parte, segure bem no brinquedo e... grava a respiração isso, grava a respiração e distribua a força nos braços porque aí, se você sente aquele frio na barriga isso aí vai dispersar no primeiro momento aí nos outros é só alegria aí com o tempo você vai indo um monte de vezes e nem vai ligar mais isso aí, essa dica é bem legal no caso dessa Rocknit, que é aqui da Universal você tem que guardar todos os seus pertences não pode ficar com nada, nem nada, nada, nada então, só que o armário é gratuito por 30 minutos a gente não pegou fila nenhuma mas sempre tira uns 10 dólares e põe no bolso porque se um dia você pegar fila e passar dos 30 minutos, você vai ter que abrir seu armário com algum dinheiro então, deixa um dinheirinho no bolso mas você não pode entrar com carteira, nada disso e também nesse brinquedo muita gente a gente ouviu falar que deu mau jeito no pescoço por isso fica bem reto então fica bem reto, firme, todo momento isso eles explicam, mas é uma dica caso você não entenda muito bem em inglês pra você não ficar balançando tanto no brinquedo e dar mau jeito então é isso, se você tem medo de montanha-russa igual eu mas vai enfrentar, comente aí embaixo eu acho legal ir atrás e vencer os seus medos quem fica esperando? oi os outros as